Oi gente, vou ensinar para vocês como fazer bolo de chocolate simples e rápido. 4 ovos, 4 colheres de achocolatado ou chocolate em pó, 2 colheres de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite e 2 colheres de fermento em pó. Modo de preparo, iremos juntar todos os ingredientes menos o fermento e bater até ficar uma massa homogênea. Vou colocar o açúcar, os ovos, as 2 colheres de manteiga, o chocolate, e a farinha. Vamos espalhar aqui um pouquinho, né? Só para quando for bater, não espirrar a farinha em você. Mistura um pouquinho. E agora é só bater, por alguns minutos até a massa ficar homogênea. Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.